Para vocês o que eu estou fazendo, olha, eu fui lá para rever como é que foi o lançamento do Combina aqui na TV Aparecida, o primeiro programa, né? Foi no dia 3 de setembro de 2016 e olha, foi um dia muito especial, eu nem consegui dormir naquela noite direito e algumas pessoas fizeram parte daquele início e eu coloquei aqui, olha, estou fazendo, estou terminando aqui de fazer um painel, um painel de lembranças, porque isso é muito bom, você sabia gente? Isso é muito bom para a gente recordar os momentos especiais da nossa vida, então por isso que a gente precisa não ter só as fotos assim no nosso celular não, de vez em quando imprime umas fotos aí, faz um painel bonito, deixa bem à vista assim para você lembrar dos dias especiais na sua vida também, tá? O que eu já coloquei aqui, gente? Ó, vamos lá, eu coloquei meu parceiro, né? Rogério começou comigo no Combina e a gente fazia uma parceria muito legal, eu fico muito contente de ver ele hoje no Faça Você Mesmo, ou seja, nós aprontamos o Combina. Coloquei também aqui, ó, a turma da Mamico, essa turma, gente, fez uma surpresa tão linda para a gente, eles vieram de Campinas, olha, acho que quase 20 artesãos, a Mamico que organizou e foi muito legal quando eles chegaram, a surpresa especial que eles fizeram para a gente. Aqui do lado, eu tenho e apresento para vocês uma das madrinhas do projeto, que é a Rita Mazotti, e a Rita, ela sempre abre espaço para o Combina lá na Mega Artesanal, então a gente está toda sorridente ali, ela também esteve presente no primeiro programa, né? Mandou uma mensagem muito bonita. O que mais que tem aqui? Ah, tem Vitória Quintal, gente! Essa é uma amiga muito querida, amiga do coração, durante todo esse tempo que eu estou aqui na TV Aparecida, Vitória está sempre comigo, torcendo, rezando por mim. Agora, essa foto, ela é para lado especial, ela foi tirada, acho que antes do Combina inaugurar, né? Antes do dia 3 de setembro, que a gente estava fazendo algumas imagens do santuário, e aí eu mesma parei e fiz essa foto aqui. E olha, gente, hoje a gente tem essa frase, falamos, cantamos tanto, né? É bom estar onde a mãe está. Gratidão por esse dia, né? Está aqui, a gente caprichou também, colocamos uns cardzinhos, 5 anos, parabéns para nós, né? Agora está faltando um querido, aliás, um parceiro no Projeto Combina, um parceiro para a vida, está sempre me orientando, né? Querendo o nosso bem aqui. E é esse moço, olha, é o meu esposo, aqui a gente está até combinando na roupa, né? Então, ele também vai aqui para o meu painel. Deixa eu escrever uma frase. Aliás, essa frase é bem conhecida, eu falo sempre, ó. Aqui, olha, a gente pode dizer que ele é um painel, um painel de lembranças, mas também um painel decorativo, viu? Eu fiz aqui, ó, com essa tela, pintei, muito simples, viu, gente? Mas faz isso também na sua casa, é uma boa ideia.